Fala aí, tudo tranquilo? Qual é o melhor celular ou celular com melhor custo-benefício para você trabalhar como Uber, como 99, como motorista de aplicativo? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre essa questão do telefone, que telefone escolher, quando escolher um telefone, quando você trocar um telefone. E no final nós teremos um sorteio de um celular novinho na caixa, tudo graças a Magnifica, esse vídeo é patrocinado pela Magnifica, não sei se você já ouviu falar, é a gestora de planos do meu chip de trabalho. Para quem aí está querendo começar com motorista de aplicativo, ainda não tem um plano de dados legal, ou ainda não tem um plano legal para trabalhar, te recomendo dar uma olhada no meu chip de trabalho, o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada por R$ 59,90 apenas, você tem 15 GB de internet na operadora Vivo. Então dá uma olhada na descrição depois, recomendo, vale muito a pena, eu já estou trabalhando com a Magnifica desde maio desse ano, e até agora funciona belezinha, funciona que é uma maravilha, sem problemas, sem reclamações. E com relação ao celular, quando você vai entrar no mundo dos aplicativos, você vai começar a trabalhar como motorista de aplicativo, talvez você se faça essa pergunta, qual é o melhor celular, ou que celular que eu preciso para estar trabalhando como motorista Uber, 99, Cabify, qual é o modelo bom, o modelo ideal, o que eu tenho que comprar, então vamos lá, calma. De cara, primeira coisa que eu te recomendo, o melhor modelo, o modelo ideal, é o celular que você tem, justamente para que você não precise de arrancada, está desembolsando dinheiro, está gastando dinheiro para comprar um telefone. Num primeiro momento, se você tiver um celular razoável, que funcione bem o Uber, funcione bem o Waze, o Google Maps, funcione bem 99, que ele trabalhe legal com os aplicativos, não trave, não fique lento, te recomendo de início trabalhar com o celular que você tem para que você não gaste. Num segundo momento, aí sim te recomendo você pensar em investir num segundo telefone, um telefone exclusivo para o trabalho de aplicativos, que tem apenas o GPS e o aplicativo que você trabalha, não tenha mais nada, sem nenhum outro aplicativo para trabalhar ou deixar ele dentro. Num segundo momento, recomendo daí você investir num segundo telefone. Agora, tem algumas situações que quando você está começando, eu te recomendo daí sim investir num celular. Primeira situação, quando o seu celular é muito antigo, ele já está muito lento, muito velho, nesses casos, é bom você investir num celular novo, num celular melhor, que vá rodar bem o Uber 99, Cabify, GPS, que rode bem tudo junto, para que não te prejudique, que ele não fique travando durante o dia, que ele não te faça perder chamados, ou não te atrapalhe na hora que você vai iniciar ou vai encerrar uma corrida, ou fique travando o GPS, dando rota errada. Nesse tipo de situação, celular muito antigo, te recomendo trocar de telefone. Segunda situação, quando você tem um celular muito top ou um celular muito caro. Você tem lá um celular de 3, 4 mil, 5 mil, tem esses iPhones novos, tem S9, Galaxy Note, tem os celulares aí de valor muito alto. Esse tipo de celular, eu não te recomendo trabalhar, porque ele acaba chamando muito a atenção de passageiro ou, pior, de meliante. E pode ser que alguém queira, na mão grande, roubar o seu telefone ou te assaltar para levar o seu telefone. Afinal, você tem 2, 3, 4, 5 mil reais pendurado no seu painel. Então, se você tem um celular muito top, um celular muito caro, nesse caso também, eu não te recomendo trabalhar com ele. Te recomendo comprar um celular mais barato, com melhor custo-benefício, que não chame tanta atenção, que seja um celular simples, um celular discreto. Então, um celular muito antigo ou um celular muito caro, te recomendo, daí sim, investir num celular mais baratinho, com melhor custo-benefício. E aí, você já deve estar se perguntando, tá, mas qual é o celular de melhor custo-benefício? Que celular que você recomenda? Eu, de todos os modelos que eu conheço hoje no mercado, para mim, aqueles que têm o melhor custo-benefício, são os celulares da linha J da Samsung. J2, J5, J7. São celulares bem equilibrados, que funcionam muito bem com Uber, com 99, Cabify, Waze, Google Maps. Funcionam bem. Não tem histórico de problema com GPS. Se você tem celular da Motorola, te alerto, fica atento. Celular da Motorola dá muito problema com GPS, ele dá incompatibilidade com Waze, eu acho, ou com Uber. Eu sei que volta e meia, quem tem celular da Motorola, me relata reclamando que aparece em linha reta, no mapa, o trajeto. Ele não marca o trajeto correto, ele só marca o início e o fim. Fica uma linha reta. Aí, às vezes, o aplicativo do Uber, do 99, calcula um valor errado, você acaba recebendo a menos, porque ele não calcula o trajeto correto. Enfim, acaba dando dor de cabeça. Então, os celulares da linha J da Samsung não têm esse histórico de problema de GPS. São celulares que rodam muito bem, que têm boa memória. O J2 tem um e meio, o J7, que é o meu, tem 3 GB de memória RAM. Eu até, de todos os três, o meu favorito é o J7. Eu estou chegando perto dos 40, a vista já não está mais aquela coisa, você já não enxerga mais 100%. E aí, um celular com a tela um pouco maior, para mim, ajuda muito, para mim, faz a diferença. O que me levou a optar, na época, a estar investindo em um J7 Prime, que é o celular que eu uso hoje. É o mesmo celular para o Uber, para o 99, é o meu celular de uso pessoal para algumas coisas. Eu tenho uma conta de WhatsApp nele, eu tenho Facebook ele rodando às vezes. E também é o celular que eu uso para estar gravando esses vídeos aqui. Inclusive, esse vídeo agora, eu estou gravando no J7 Prime, ele grava em Full HD, a qualidade é muito boa. O som, eu uso um microfonezinho para dar aquela melhorada. E para você que quer trabalhar com motorista e aplicativo, esses celulares são bons, porque eles rodam bem os aplicativos e eles têm um ótimo preço, um preço excelente no mercado. Um celular novo, desse da linha J, você vai pagar entre 500 e 800 reais. E um usado, você acaba comprando até mais barato. Então, o J7 desse meu aqui está em torno de 800, 900, numa loja. E se você comprar de particular, já estive dando uma olhada no LX, coisa de 400, 500 reais, você compra um bom de segunda mão aí, que vai te atender muito bem e você vai poder trabalhar aí, ó. Muito tempo, um aparelho desse, sem se incomodar, sem ter dor de cabeça, sem travar, sem dar problema. Celular aí que realmente aguenta o tranco do trabalho, rodando Uber 99 e o Waze, eu trabalho com esse, que é um pouco mais pesado, ele roda os três ao mesmo tempo e funciona, não trava, não tenho o que reclamar desse tipo de telefone. Então, se você pretende estar investindo num celular de melhor custo-benefício, te recomendo a linha J da Samsung. Então, agora vamos ao sorteio. Eu sei que vocês estavam aguardando ansiosos para saber do sorteio. Como é que vai funcionar o sorteio do J2 Prime? O que você tem que fazer para estar participando? Primeiro, obviamente, ser inscrito no canal, você tem que estar inscrito no meu canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, você já está participando. E neste vídeo, você clicando no like deste vídeo e deixando um comentário, você colocando o hashtag sorteio no comentário, você vai estar participando de um sorteio. Tem um programinha aqui na internet, um site aqui na internet, onde eu vou jogar o link desse vídeo, ele gera lá, tem um algoritmo, um programinha lá, que ele pega todos os nomes e ele vai sortear, vai trazer para mim, quem vai ser o Felizardo, que vai ganhar o J2 Prime, oferecido pela Magnífica, pessoal da Magnífica. Obrigado aí pelo telefone, consegui o patrocínio deles aí para estar sorteando para vocês. Então, para você estar participando, recapitulando, ser inscrito no canal, clicar no like desse vídeo e deixar aqui no comentário o hashtag sorteio. Você pode comentar quantas vezes quiser, quanto mais vezes você comentar, mais vezes o seu nome vai aparecer na lista do programinha. A hora que ele pegar todos os nomes, ele vai misturar, vai embaralhar e vai me trazer o Felizardo. O sorteio eu vou estar fazendo ao vivo no domingo final da tarde. Domingo, às 18, 19 horas mais ou menos, eu vou estar fazendo ao vivo o sorteio para vocês. Vou estar sorteando quem vai ser o Felizardo, que vai ganhar esse J2 Prime com capinha e a película ainda. Um kitzinho completo para você estar trabalhando o celular muito bom. Se você está precisando de um segundo telefone ou um telefone novo, esse J2 Prime pode ser seu. Um grande abraço, bom trabalho, boa sorte e até o próximo vídeo, hein? Um grande abraço, bom trabalho, boa sorte e até o próximo vídeo.